Em meio à crise da coleta de lixo que tem deixado as lixeiras lotadas e espalhado mau cheiro nas ruas da capital, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente, comemora a Semana do Meio Ambiente. A gente precisa acordar para começar a fazer diferença no cotidiano, no dia a dia. A gente acha que cuidado com o meio ambiente é só separar o lixo seco, o lixo molhado, é só plantar uma árvore, mas isso são pequenas atitudes que marcam o todo. Então a gente precisa fazer muito mais do que nós já estamos fazendo. Alunos de escolas públicas hoje fizeram uma trilha ecológica no Parque Areião. E depois de ver de perto a importância de preservar a natureza, eles garantem que vão mudar atitudes. A gente nem vê, mas a gente acaba jogando lixo nesses lugares assim, e nem se preocupa o que vai acontecer futuramente com o meio ambiente e com os animais em volta. Aí agora eu parei para pensar e vi os erros que eu mesmo estou cometendo. Eu aprendi que em meio a uma cidade tão tumultuada como é Goiânia, a gente ainda tem espaços que preservam a natureza, que pensam no que é realmente importante. A programação da semana segue até sexta-feira com palestras, mesas redondas, oficinas e minicursos. E aí